Na nova lei do mandante, é evidente que o Santos o fará, mas os clubes do interior poderão vender que jogo? Botafogo e Corinthians, Botafogo e São Paulo, Botafogo e Santos, vai jogar com apenas três no Campeonato Paulista, porque um pertence ao grupo e ele não irá afrentá-lo. Com essa lei do mandante, o Botafogo, a Globo não fecha, o Botafogo não teria o mesmo repasse de todos os clubes, como vem sendo nos últimos anos, Botafogo tem lá a sua parte, etc. Com a lei do mandante, isso vira uma negociação única e exclusiva, repito, o Palmeiras vai vender todos os jogos. Como é que o Botafogo vai vender um jogo para a televisão, Botafogo e Inter de Limeira? Botafogo e Novo Horizontino, Botafogo e Ponte Preta, Botafogo e Guarani. O poder de atração é infinitamente menor do que o Botafogo e Corinthians, Botafogo e São Paulo. Como é que vai ficar essa nova lei do mandante para os clubes do interior, que só poderão vender seus jogos com grandes quando os enfrentarem? E os que não enfrentarem? E os outros compromissos? É um alerta, isso é preocupante para o futebol do interior de São Paulo, presidente? Muito, muito. Eu acho que, Rochinha, pela experiência que a gente tem em São Paulo, a coisa anda de forma mais tranquila e coletiva. Então, eu acho que no campeonato paulista, a gente não vai ter esse problema, não vai se deparar com esse problema, pelo menos nos próximos anos. Agora, de fato, a lei é feita porque não entende nada do futebol, não entende nada do esporte. A gente tem essa dificuldade. Agora mesmo está correndo um novo projeto de lei no Senado, que depois vai para a Câmara, também que mexe de novo um monte de coisa. E foi feito, dá para perceber claramente, foi feito por gente de gabinete, que não conhece a prática do dia a dia, que não está aqui. E tudo que a gente propõe ainda é difícil de a gente mudar. Mas, enfim, nós estamos brigando lá. Mas a tua preocupação é a minha preocupação. Eu já alertei isso lá atrás. Na primeira MP, na 984, que foi em 2020, porque aí o mandante foi em 2021, era um outro projeto, que com algumas alterações, mas era um outro projeto de lei. Lá na MP da 984, eu já alertava para isso. Já alertava para isso, a gente conseguiu bastante emenda, tanto é que a minha provisória acabou caducando, prescrevendo, e não teve mais valor. Mas naquele momento já, o Flamengo, por exemplo, já tem exemplos, são fatos. O Flamengo, que queria se livrar da Globo, porque a Globo propunha 18 milhões de reais no campeonato carioca, ele se livrou da Globo, e no Carioca ele não fez 12 milhões. E ainda assim, tem uma ação na justiça dos jogadores, se eu não me engano, tomou a vista contra o Flamengo, questionando os valores que foram repassados, porque as coisas não foram feitas às claras. Então assim, já tinha um exemplo lá, mas isso foi motivo de insistência num novo projeto de lei que traz a tal da lei do mandante. E a gente tem essa preocupação. E aquela coisa também, né, Mochinha? Eu discuti um tempo atrás com um dirigente de um grande clube, que dizia assim, não, a gente tem dinheiro, a gente faz e tal. É, tá bom, mas vocês vão jogar contra quem? Vocês vão fazer campeonato de quatro? E vocês acham que a televisão vai pagar quatro jogos, a mesma coisa que ela paga dezesseis, né? Contando aí o número de participantes, ou vinte. Então assim, é falta de entendimento, é falta de responsabilidade de quem administra, é falta de responsabilidade de quem faz a lei, é falta de responsabilidade de quem está à frente das instituições dirigentes, porque eles têm que se colocar e mostrar que isso não é benéfico para o futebol, mas ficamos nós depois para resolver os problemas. Ô, presidente, a gente está na terra do Botafogo e do comercial, Botafogo já na primeira divisão, comercial na Série A2, vizinho da Série A1. Então isso que você está me dizendo é um alerta para Ribeirão Preto, é um alerta para Novo Horizonte, é um alerta para Limeira, é um alerta para Campinas. Tudo indica, a federação vai aqui a curtinho prazo, curtinho prazo talvez repassar os valores, mas assim, me parece que a médio prazo, isso eu entendi bem a sua colocação, a médio prazo isso vai acabar e os clubes vão ter que procurar uma outra fonte de renda que não seja a que virá da Federação Paulista. Eu estou certo? Foi isso mesmo que você disse? A minha sensibilidade da sua resposta foi essa mesmo? Os clubes do interior têm mesmo que acender um sinal de alerta com essa nova lei do mandante? Foi, eu disse que a curto prazo nós não teremos problema porque está o Reinaldo aí, está um grupo de dirigentes que tem feito um trabalho já há bastante tempo respeitando os direitos de forma coletiva. Mas isso, de repente, pode mudar em três, quatro anos. Sai, vamos imaginar que sai o Reinaldo, os presidentes que estão aí dos grandes clubes mudam todos, entram outros com outra forma de entender a administração de seus clubes e quer bater o pé com relação a ter ele o direito de fazer as negociações sem se importar com quem ele vai jogar. Lógico que dá problema. Porque lei é lei, né? Enquanto a gente está fazendo acordo, ok, quando a gente deixa de fazer o acordo, vale a lei. Então, assim, é um alerta, assim. É lógico que existem formas e formas, né? Eu, por exemplo, lá em 2000, 2001, que a gente recebia aqui, faz isso ainda, né? Quando a gente começou a receber os valores dos clubes para repassar para os atletas, a gente começou a entender quais eram os valores. E o Clube dos 13, embora tinha algumas travas de benefício, isso atingia os teóricos grandes clubes. E eu sou de São Caetano, né? Sou de São Caetano, sou um dos fundadores do time de São Caetano. E quando veio a planilha, São Caetano recebia os 15% dos demais clubes. E o São Caetano estava em uma fase muito boa, tanto é que disputou, teoricamente, duas finais de Campeonato Nacional. E eu falei para os dirigentes de São Caetano, esse dia de vocês não aceitaria. Porque se vocês chegarem em uma semifinal, um jogo que vocês negociarem, vocês vão receber muito mais do que eles estão oferecendo para vocês. Mas tem a questão política, né? de não querer enfrentar o status quo, né? Enfim. Mas os clubes podem se rebelar depois, mas hoje é uma arma que os grandes clubes podem ter para ainda assim negociar com mais facilidade para eles e mais dificuldade para os clubes teóricos pequenos, né? Porque de pequeno não tem nada. Obrigado. 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 Obrigado.